Acalanto Franco Prefiro a morte ao suicídio Prefiro a morte ao genocídio dos sonhos norte-americanos radioativos Quero acordar desse sonocídio Quero sonhar no mar azul ou no rio das onças Cristalino da minha infância Onde não sei nadar Mas sei que é melhor sonhar que viver sem ar Prefiro navegar Prefiro medo do rio e do mar Navegar é preciso, preciso voar Voar, voar Voar a bordo da morte De um aviador inglês de Marguerite do Rá Ou nas velas abertas da dor De uma logofano melopeia de Walter Franco Ou de Ezra Ponte Adoro Ponte Adoro os americanos, detesto os americanos Adoro Durra Adoro os alemães, detesto os alemães Desejo somente a morte natural Doce Dura Durra Detesto Hitler Detesto Bin Laden Detesto Bush E sinto uma dor canalha por todos eles Adoro Walter Franco E tenho anseios de navegar no rio das onças Ou no mar das meninas amantes francesas da China do Norte Suicídio Genocídio Prefiro a morte E o É Go Amante E Se I Ex T I V I D É uma dor canalha que te dilacera É o tempo que se espalha, também pudera Não tarda nem falha, apenas te espera No campo de batalha, é o tempo que se espalha É uma dor canalha É uma dor canalha Que te dilacera É um grito que se espalha, também pudera Não tarda nem falha, apenas te espera No campo de batalha, é o grito que se espalha É uma dor canalha É um grito que se espalha 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 Amém.